que é aquela paixão, é uma droga, é uma droga, você quer ver, é idêntico, é, o cérebro de uma pessoa apaixonada é idêntico de um dependente químico, então é aquela coisa que você tem abstinência se não ver, de patos, porque lembra uma coisa patológica, né, como se fosse uma dependência, uma abstinência, até dói, né, a ausência. Se você quer ver, você fica ali, você manda um recado, você quer imediatamente ver se respondeu, você passa o dia inteiro esperando a hora de ver, então assim, é uma mudança muito grande, tanto que a paixão, ela dura de seis meses a no máximo dois anos, porque o cérebro não aguenta. Eu imagino viver a vida inteira assim, né. Você fica o tempo todo hiperligado, o que que tá fazendo, o que que não tá fazendo, que horas me ligou, não me ligou ainda, isso significa o que, entendeu? Então assim, o cérebro não aguenta isso, você não consegue. Passado esse, em geral, dura oito meses, um ano, tá, mas tem gente que mais. Passado isso, a coisa tende a acomodar e começa a ter uma coisa muito mais afetiva, porque o contato físico, esse contato físico que você, de dar a mão, o cheiro, dormir de conchinha, dar bom dia, isso já libera um outro hormônio que não tem nada a ver com a paixão. Mas que também está. Também, mas a paixão, ela é dopaminérgica, é de uma substância da dopamina, do prazer imediato. Essa coisa do contato, dessa coisa mais afetiva, é o citocina. O citocina é como se fosse a cola do amor. É quando a paixão deixa de ser aquela necessidade, passa a ter admiração, você passa a olhar a pessoa com os olhos, tipo assim, cara, é com ela que eu quero viver o resto da minha vida. É essa parceira. Quando você fala uma coisa e não precisa nem falar, ela já sabe o que você quer dizer.